Música 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 Não vai tirar foto com os filhos primeiro não Música 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 Muita felicidade, muitos anos de vida, cada vez pra você, peça a nossa querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Sopra! Sopra! Mostra a mão de tudo, mostra a mão, mostra a mão de tudo, mostra a mão! Fim! E aí?